Fala galera do Nerd New Club, beleza com vocês? Deixa eu me apresentar aqui, eu sou o novo colaborador, meu nome é Adriano Taguchi, sou de Maringá aqui no Paraná, beleza? Vou estar provavelmente postando para vocês semanalmente, todas as quinta-feiras, beleza? E eu queria já deixar os meus agradecimentos aí para o Matheus Prosec e para o Nelson Gawola, que me fizeram esse convite para estar fazendo parte aí do time do Nerd New Club e dos colaboradores, fiquei bem feliz aí, aceitei na boa, vamos fazer o melhor trabalho possível, parte de reviews, tirar dúvida aí com a galera, beleza? E é isso aí rapaziada, hoje minha primeira review vai ser também de um produto aí que é novo no mercado, a marca Infinity Rocá, ela está aí no mercado faz aproximadamente dois meses, e assim como eu também a marca é aqui de Maringá, aqui no Paraná, deixar um grande abraço aí para o André e para o Diego, que são os proprietários da Infinity, que me cederam a Sten aí para fazer essa review para vocês, beleza? O que é o Infinity Rocá? O Infinity Rocá é o modelo 5, 5 é de cinco jeitos de montar diferente na mesma Sten, galera, é bem interessante mesmo, é bem legal e eu vou estar mostrando aqui para vocês. Como que é composto o Infinity Rocá? O Infinity ele é composto pelo coração, beleza? Por duas centrais, está aqui, um caixa de rocha e da loa Sten. É o seguinte, galera, o Infinity é um arquivo todo em alumínio, tá? Todo rosqueado também, não tem segredo. E como que funcionam essas montagens do Infinity? Eu vou já estar mostrando aqui para vocês. O Infinity ele monta de cinco formas e três outras diferentes, galera. Então, vamos lá, a primeira montagem que pode ser feita é da seguinte forma. Rosqueou, está aqui, ó. Infinity montado, tá? Com as duas centrais, coração e caixa de rocha, beleza? Tranquilo. Então, vamos para a segunda opção de montagem. De rosquear o coração aqui. Como que a gente vai fazer isso? Galera, é simples. No começo eu fiquei também um cucado, como é que era. Mas, depois que eu vi como é que é, é muito fácil. O que a gente vai fazer? A gente apenas vai inverter a central. Olha que bacana. Aqui você já vai ter outro modelo. Encaixou aqui, ó. Rosqueou. Rosqueou a ponta do rocha aqui, ó. Pronto. Com a mesma stem, você já tem um modelo totalmente diferente. Muito bacana. Agora, vamos para a terceira montagem. Como é que é? É a terceira montagem e a segunda opção de altura, tá? Que vai tirar aqui. Rosqueou. Ponta do rocha. Pronto, galera. Tranquilíssimo. Sem segredo, ó. Uma altura média aí para vocês, tá? Uma central só. Fica bem bacana aí também. E agora, a gente pega aqui a outra central. E encaixa aqui, ó. Da mesma forma, tá? O ponto do rocha. Vai ficar assim, ó. Aí a parte que é mais afunilada aqui vai ficar para baixo. E a parte mais robusta para cima. E no outro caso, iria ficar assim, ó. Entendeu? A central fica invertida. E a última opção, no caso. Seria aí... A galera aí que quer mais praticidade na hora de transportar. Apesar que você levar ali todos montados é muito prático, mas... Depende, vai ter afumado na árvore menor aí. Fica assim, ó. Coração direto com encaixe de rocha. Bem tranquilo, tá? Não tem segredo nenhum. Deixa eu mostrar para vocês o diferencial da marca também. É a logotipo aqui, ó. Que é gravada no coração, tá? Muito bacana. Bem bonito mesmo. Símbolo do infinito aí. Do Infinity, no caso. Beleza? Aqui para vocês, ó. Já vou mostrar aqui, ó. O diâmetro também, ó. Dá o stem. Ela é bem grossa, ó. Tá? Cabe o dedinho aqui, ó. A entrada aqui, ó. A mangueira, ela vai direto no coração. Como a maioria dos arguis aí é feito também de alumínio. Aqui, ó. É bem amplo o buraco aqui, ó. Aqui do respiro também. O respiro, ele tem oito furos, tá? Super funcional, super leve. E é isso aí, galera. É basicamente isso. Eu vou estar montando o arguile. Vou montar o meu setup aqui. Preparar o roche e volto dando as considerações dele na fumada, a purgada dele e tudo mais. Beleza? Tá, galera do Narguile Club. Voltei aí já com o meu setup pronto, tá? Deixa eu apresentar aí para vocês. Eu estou usando aqui hoje, é uma base boêmia, o Infinity Hookah 5. O prato da Infinity, que é um lançamento também. Preve aí vai ter a review do prato também, tá? Então aguardem. O roche é um roche Godfather, é um roche de vidro também. Estou usando o Calude com três pedaços médios aí de Conara hexagonais. E a mangueira que eu estou utilizando hoje é uma Thunderdark. Estou fumando em aproximadamente faz uns 10 minutos. Peguei da aquecida no Calude. E vamos dar as considerações aí do Arguile, da puxada, do respiro, beleza? Ah, e estou fumando Masaiamenta. Bom, sobre a puxada do Arguile, é uma puxada muito fácil. Muito leve, ele é mais leve que o KM, desses Arguiles egípcios, ele é bem mais leve. Ele se assemelha muito aos Arguiles hoje de alto padrão aí. Já conhecido no mercado nacional, King, Prince, Amazon Lego. Nesse quesito de alumínio, que não perde absolutamente nada para nenhum Arguile de qualquer outra marca. O fluxo dele é sensacional. É excelente mesmo. Vou dar mais uma puxada e vou mostrar como é que funciona o respiro dele. Vamos lá. Ó, respiro super leve. Rapidinho aí, tira toda a fumaça do vaso. Como ele é um vaso no formato de um globo, ele acumula bastante fumaça dentro. Mais uma vez aqui, ó, vou puxar de novo. Vou purgar. Já era, ó, vaso limpo. Cara, é... Pra mim é um Arguile sensacional. Vale muito a pena a compra mesmo. É uma marca nova aí do mercado. Muito bacana esse... Essa questão de montar de cinco formas diferentes aí. Você pode estar personalizando o Arguile do jeito que você quiser. São cinco modelos aí pra você estar fazendo aí no seu setup. Ele tá disponível em três cores, tá? Ele tem o silver, o black e o white. E logo mais a quarta cor, que é o gold. Beleza? Bom, galera, é isso aí. Minha primeira review aí pro Nerd Club. Espero aí que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários aqui embaixo no YouTube. De repente aí o que a gente pode estar melhorando. Conforme a gente vai fazendo as reviews aí, a gente vai aprimorando mais. Beleza? Deixa seu... Se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui no vídeo. Se não gostou, dá um dislike no caso. Se inscreve aí no canal do Nerd Club. Beleza? Acesse aí o nosso blog também na web aí. Beleza? E é isso aí, galera. Ficando por aqui. Quinta-feira que vem eu tô de volta com mais uma review pra vocês. Beleza? Um abraço aí. E até semana que vem. Valeu. Tchau.